Brunão, tem me ajudado muito, Rodrigão, sem palavras para expressar a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conectado com todos. É muito bom. Levando aí a nossa frequência, compartilhando, se abrindo, né? Nós somos todos um. Agradeçam a centelha divina de vocês. Tudo é merecimento nosso, gente. Bom dia para quem entrou agora, Roseli, Tati, Gabi. Temos o Sr. Marlon aqui hoje. Seja bem-vindo, Marlon. Bom dia, pessoal. Gratidão aí pela presença. Tá? Namastê. Namastê. Eu reverencio aí o Deus que habita em seu ser. Gente, tem muitas pessoas que não conseguem estar aqui presentes conosco. Eu recebo muitas mensagens depois. Mas o importante é que façam a meditação. Essa aqui é uma proposta de um ciclo de 21 lives. Nessas 21 eu trago uma mensagem positiva, falo sobre um livro, algum trecho bacana, trago um conto. Já trouxe aí contos hinduístas, budistas, né? Algumas historinhas. Sempre puxando para o positivo, chega de negativo. Na sequência nós temos aí o nosso principal objetivo que é realmente a meditação. Importante que todos façam essa meditação, que se façam presentes, tá? Que mergulhem em si mesmos, tá bom? Que busquem por uma renovação, despertar. Isso daí é um processo individual de cada um. Cada um. E hoje o que eu trago para vocês é uma historinha do Zé. Alguns devem conhecer essa historinha. Mas é uma historinha fantástica e é um gancho muito bom para o que eu quero passar aqui para vocês hoje. Bom dia pessoal para quem está entrando aí, tá? O que eu peço para vocês é que, enquanto eu vou contando, enquanto eu vou falando, que vocês vão se acalmando um pouco, já vão se preparando, se harmonizando aí para a meditação, tá? Então procurem já um cantinho confortável. Procurem se desconectar um pouco da agitação. Se desligam um pouquinho do trabalho se der, tá? Fica mais tranquilo, tá bom? Um lugarzinho onde você não vai ter tanto barulho, tanto ruído. Então, gente, a história do Zé é a seguinte. Muitos devem conhecer e falam que essa história é verídica, né? Se passou aqui no Centrão de São Paulo. E no Centrão de São Paulo tem a catedral ali. E Zé, ele era um morador de rua. E nessa catedral havia uma missa sempre às seis horas da manhã. E um pouco antes dessa missa começar, Zé entrava ali com suas sacolinhas penduradas. Ele entrava na igreja, ele ia ali até próximo ao altar. E ele falava, Jesus! Zé tá aqui, ó. Zé tá aqui, hein? E aí ele virava e ia embora. E Zé fez isso durante muitos anos. Muitos anos. Pro padre, pras pessoas, já era normal ver a presença de Zé ali. Dizendo, Jesus! Zé tá aqui, ó. Acontece que, de repente, Zé sumiu. O Zé não apareceu mais na igreja. O padre, ele ficou um pouco intrigado. E ele saiu, né? Saiu ali no bairro pesquisando o que aconteceu. Perguntou pra um, perguntou pra outro. E descobriu que Zé tinha passado por um acidente. Havia sido atropelado. E ele tava num hospital específico. O padre, preocupado, foi até o hospital visitar o Zé. E chegando no hospital, ele viu que o Zé não tava bem, né? O Zé, ele tava bem machucado. Havia batido a cabeça. Tinha alguns ferimentos. Os médicos falaram que era um pouco grave, né? O padre visitou o Zé e foi embora. Se preparou para visitar no outro dia. Só que no dia seguinte, quando o padre retornou ao hospital, o Zé já não estava mais lá. Na verdade, todos do hospital estavam muito, muito, muito espantados. Espantados. E foram realmente conversar com o padre, né? Naquele dia, relataram para o padre que, de repente, milagrosamente, todas as pessoas que estavam em estado crítico, terminal, se recuperaram. Se levantaram. Inclusive, o Zé. O Zé, ele se recuperou ali, plenamente. Tanto é que, naquele momento, o Zé já não estava mais no hospital. O Zé saiu andando pela porta da frente. E o padre também não soube explicar, né? Ficou com aquela questão na cabeça, martelando. Até que, no outro dia, ele encontrou o Zé. Zé entrou pela igreja e disse, Jesus, Zé está aqui, hein? E, nisso, o padre foi atrás do Zé, que o Zé já estava indo embora. E falou, Zé, o que aconteceu, rapaz, naquele hospital? O que houve? Falaram que todas as pessoas se recuperaram repentinamente. E aí, Zé falou, ó, seu padre, eu não sei o que aconteceu, mas eu estava lá na minha cama, deitadinho, cheio de dor. De repente, veio um ser todo de branco, apareceu na minha frente e disse pra mim assim, Zé, Jesus está aqui, ó. Jesus está aqui. E aí, algo aconteceu. Então, gente, essa é uma historinha que eu trago pra vocês sobre momento, sobre fé, para que todos possam refletir. Eu vou deixar aqui um ponto de vista, eu vou usar desse gancho aqui pra falar sobre um outro assunto. Nem todos aqueles que são, que possuem grande conhecimento, inclusive que dizem que possuem esse grande conhecimento, tem essa ostentação, eles, nem todos têm o poder da fé que o Zé tinha. Você pode pegar ali alguém que não tem conhecimento nenhum, que não vai saber falar grandes coisas, mas que a sua fé é inabalável. Inabalável. Você pode pegar uma pequena criança, sem estudo, sem ter a sua mente totalmente corrompida, porque quando nós estudamos muito, nós entramos em um machismo, se não tomarmos cuidado. E isso se torna o nosso maior calcanhar de Aquiles. Achamos que somos os sabedores de tudo, mas o que será que há aqui dentro de nós? O que nós estamos projetando para o mundo? Então, devemos prestar um pouquinho mais de atenção. Há muita gente aí que se coloca em um pedestal, diversos diplomas na parede, mas, gente, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada quando nós estamos falando de fé. Então, procurem se perguntar como está a sua fé, como está o seu momento. hoje eu trago para vocês um livro. Esse livro chama-se Os Senhores dos Sete Raios. É um livro um pouco fininho, mas é um livro muito bacana. Tá, gente? O que esse livro fala? Ele fala dos churrans dos sete raios da Grande Fraternidade Branca, para quem não conhece. Então, ele vai falar aqui de mestre Omori Akam, vai falar sobre os raios, vai falar sobre Lanto, sobre Paulo Veneziano, sobre mestre Laion, sobre a Mestra Nada, sobre mestre Serafim Beis, sobre Saint Germain, sobre Mahachor Han. Vai contar um pouco da história de cada um. e dentro dessa historinha ele vai trazer momentos da passagem deles aqui na Terra ou em outros locais. Então, você vai ver um pouquinho da encarnação de cada um. Agora, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Existem energias que estão além daqui. Energias da Alta e Hierarquia. Nós falamos aí do Mestre Jesus Cristo, nós falamos de Siddhartha Gautama, nós falamos dos arcanjos, dos anjos, dos Elohim, dos santos, santas de todas as religiões. Falo dos Mestres Ascensionados. Todos eles estão numa faixa e numa frequência muito superior a nós. Muito superior a nós. Eles podem participar da nossa vida? Podem. A partir do momento que nós abrimos a porta da nossa casa para que eles possam entrar. Quando nós fechamos a porta de um imóvel e nós deixamos ele abandonado por muito tempo, as baratas, os ratos, os insetos ali estarão tomando conta. É o que acontece com o nosso coração quando nós fechamos a porta e jogamos a chave fora. E quando bate um momento de desespero, quando a água bate na bunda, nós queremos ser socorridos o mais rápido possível, não é verdade? Então, o que eu digo para todos é que olhem um pouco mais para essa alta hierarquia. Como diz Ramatiz, aqui, no mundo de regeneração, nós vivemos num lodo astral. Um lodo astral. Então, nós devemos ser como a flor de lótus. Do lodo, da imundice, da podridão, devemos surgir lindamente iluminados. Nós devemos olhar um pouco mais para essas energias, abrir a porta do nosso lar e permitir que elas adentrem. Nós devemos criar um momento. Se eu peço pela presença de Arcanjo Miguel, eu tenho que criar um momento com Miguel diariamente. Compreendem isso? Se eu peço um momento com Jesus Cristo, eu tenho que criar um momento com Jesus Cristo. Eu tenho que ser ressonante a essa energia. Então, eu tenho que cuidar um pouco mais de mim. Eu tenho que me tornar aquele homem virtuoso de qualidades morais. De qualidades morais. Porque o que ressoa aqui internamente é o que vai me projetar para o mundo. Então, gente, criem um momento de vocês. Busquem. Eu trouxe aqui um livro falando sobre a grande fraternidade branca, sobre o churraso dos sete raios. Mas, pode ser que você não se identifique com isso e não há problema nenhum. Ah, não, eu me identifico apenas com Jesus Cristo, com Maria Santíssima, não há problema nenhum. Mas, crie o seu momento diário. Volte a sua atenção para Jesus. Faça suas orações. Durante o nosso dia, nós damos grande parte do nosso tempo para besteiras, para futilidades. Então, separe o seu tempo para essa grande energia. Você não consegue, se alguém sobe no topo da montanha e você está lá embaixo e grita, aquele que está no topo da montanha não vai te escutar, correto? Você vai precisar subir até lá ou ele terá que descer para te escutar. É a mesma coisa, estamos falando de frequência. Você precisa elevar a sua frequência, você precisa estar nessa faixa para ser escutado, para ser atendido, para ser ajudado. Nenhum de nós está sozinho, temos os nossos mentores, mas o mesmo ocorre. Quando nós não queremos ser ajudados, quando nós cavamos um buraco e descemos lá profundamente, muitos podem jogar a corda, mas nós podemos nos limitar a subir pela corda. Preferimos ficar ali estagnados, acomodados no buraco. Optamos pelo comodismo e pelo sofrimento, isso é egoísmo. Então, gente, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de atenção. Preste atenção nos seus pensamentos, preste atenção naquilo que você fala, preste atenção nos seus sentimentos e emoções, trabalhe tudo isso, equilibre tudo isso, seja equânime às situações que se apresentam no seu dia, sem ofender, sem maltratar, e crie o seu momento, seja através de decretos, de mantras, de orações, de meditação, mas crie o seu momento, se faça presente, isso é importante para todos, para todos. E quanto mais você se fortalecer nesse momento, mais você vai poder sentir essa energia, porque a sua conexão vai ser rápida, entende? Vai ser papo, e a ajuda também vai ser rápida, muito rápida. Tá, gente? Então, esse aqui é o livro que eu trouxe, Os Senhores dos Sete Raios, é um livro aqui editado por Mark Propect, Elizabeth Mark Propect, Lisannette Clare, desculpa, depois eu vou deixar ali anotadinho para vocês, tá? Um pouco antes de eu entrar aqui na live, eu abri aqui uma das páginas, aleatoriamente, e veio aqui do Mestre Lanto do Raio Dourado, eu vou falar para vocês um pequeno trechinho, antes da nossa meditação. Eu sou o vosso Mestre, amigo e o mentor desde há muito tempo, eu venho reivindicar-vos uma vez mais, a qualquer hora do dia e da noite, quando pretender deslibertar-vos da servidão da mortalidade, chamai por mim, enviarei esse raio dourado para ativar, para despertar, para consagrar o solo sagrado debaixo dos vossos pés, santificado pelo vosso esforço para acertes a plenitude da chama divina. Você vê como nada é por acaso, né? Abri aleatoriamente e veio de encontro aquilo que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá, gente? Vamos entrar agora na nossa meditação. Vamos elevar a nossa frequência um pouquinho, mergulhar em nós mesmos, cancelar e limpar aquilo que não presta mais. Vamos integrar uma nova informação no nosso cérebro. Só digam aí para mim se vocês estão escutando bem. já vou colocando um áudio aqui. Ah, legal, gente. Legal. Gratidão, viu? Gratidão para todos. Para quem entrou aí no meio da mensagem, esse é um ciclo de 21 lives que eu estou fazendo. Meu nome é Rodrigo. Essas lives estão ficando ali gravadas no perfil salto consciencial. Essa aqui é a décima segunda. Então, assista as anteriores. O importante é fazer o ciclo das 21 lives, das 21 meditações para criar um caminho neural, para elevar sua frequência. Estamos em uma nova era que a nossa consciência possa ser diferente. Vamos nos tornar receptíveis a essas energias. Tá bom, gente? Gratidão aí vocês que comentaram para mim. Eu vi aqui que o som está legal. Então, agora vamos parar de comentar no chat. Vamos nos trapezar. Vamos fechando os nossos olhos. entrando em sintonia e relaxando. Tá bom? Então, procure fechar os olhos, manter a coluna reta, alinhe os seus olhos. trate-se amorosamente, com respeito, sinta as energias à sua volta. se vier algum pensamento durante a meditação, apenas agradeça e deixe que vá embora. Não confite. tudo o que aqui for falado é importante que você use a sua criatividade, a sua imaginação, o poder que é em ti. querido Pai, querido Criador de tudo que é, eu me coloco nesse instante como um cálice da sua luz, do seu amor, do seu saber. que essa energia gloriosa possa passar pelo meu ser e através de mim se conectar com todos aqueles que aqui estão conectados neste momento. Eu evoco a presença dos anjos, dos arcanjos, dos elohim, dos grandes mestres para envolver a cada um de nós, para lhe envolver aqui e agora. Sinta-me um verdadeiro abraço fraterno de luz. Crédito. Nós vamos fazer juntos agora uma respiração. Uma respiração na contagem de quatro. Vamos repetir lá três vezes, ok? Vamos inspirar em quatro. Segurar o ar durante quatro segundos. Expirar em quatro. e vamos nos manter sem a respiração durante quatro segundos. Vamos lá? Inspira. ou... ... ... Amém. Isso, respira tranquilamente agora, se desconectando de tudo o que é externo, voltando a sua atenção para o momento do aqui e o agora. Procure sincronizar a sua respiração com o batimento do seu coração. Respire suavemente, relaxando. Seja amoroso ou amorosa ao respirar. Perceba que a cada respiração você está sendo vivificado pela presença de Deus. Todas as suas células recebem essa energia. Lhe proporcionando paz e equilíbrio. Todas trabalham em sincronicidade e harmonia. Respira, respira, relaxa. Isso, leve a sua atenção agora até o contorno do seu rosto. Perceba os detalhes. Perceba o contorno dos seus olhos. O contorno do seu nariz. O contorno da sua boca. Perceba o contorno do seu rosto. Sinta como o seu rosto é belo. Respira, respira, respira. Respira. Leve a sua atenção agora até a sua nuca. Procure relaxar, soltar. Procure relaxar, soltar. Perceba que o seu ombro esquerdo e o seu ombro direito vão ficando mais leves, relaxados, como se um grande peso tivesse sido retirado. Você vai se desarmando. Vai relaxando. Respira. Sente essa leveza descer pelos seus braços. Você vai relaxando. Você vai relaxando o seu tórax, o seu abdômen. Essa leveza vai descendo para a sua perna direita e a sua perna esquerda. Você vai se sentindo como se estivesse flutuando agora. Respira. Vai relaxando os seus pés e as suas mãos. Respira. Respira. A sua frente vai sendo projetado um ponto dourado luminoso, como uma bolha, vai flutuando, pulsando em extrema energia acrística. Esse ponto flutuante desce até a sola dos seus pés, se conectando aos seus chakras. Conforme esse ponto pulsa, em extrema luz, vai lhe ancorando, fortalecendo os seus passos. Respira, ponto dourado, sobe mais um pouco até a região dos seus joelhos, brilhando, vai se conectando aos chakras do seu joelho, fortalecendo a sua base para o seu caminhar, para a sua jornada terrena. O ponto dourado agora sobe mais um pouco até o seu chakra básico, na base da sua coluna. lhe pulsa, pulsa, pulsa em extrema luz, lhe trazendo vitalidade, força, coragem, perseverança. Respira e sinta. Respira e sinta. Ponto dourado agora se direciona para um ponto próximo ao seu umbigo, no seu chakra esplênico, pulsa em extrema luz, vai lhe trazendo a abundância da saúde perfeita. Vai potencializando o seu poder de cura, de bem-estar. Respira e respira. Ponto dourado agora sobe mais um pouco até a região do seu estômago, se conectando ao seu chakra gastro, pulsando, 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 vai equilibrando as suas emoções. renovas, ou times, potencializando no seu ser a paciência o seu equilíbrio emocional. Respira Ponto dourado, agora sobe mais um pouco até a região do seu coração Se conectando ao seu chakra cardíaco Esse ponto dourado, ele se expande em luz Esse ponto dourado, ele apresenta Que dentro do seu coração, conectado ao chakra e à sua shamatrina Existe uma câmara sagrada Uma câmara secreta Que leva a um templo que é só seu O ponto dourado, ele transporta para dentro desse templo Ao chegar no templo, você visualiza um lindo altar Nesse altar, você projeta a imagem daquele ou daqueles que são uma referência para você Projete ali a imagem dos seus mestres Dos arcanjos, dos anjos Dos santos, dos santos, dos santos Dos seus mentores, dos seus beijos Dos orixás, não importa Traga a imagem que é uma referência para você Veja como essa imagem brilha e emite a luz Luz essa que vai lhe envolvendo Como se recebesse mais um abraço fraterno Você respira Se enchendo de alegria O ponto dourado Projeta sob o altar Uma vela Você acende essa chama Como o símbolo da sua ascensão Da sua conexão com o Criador Da sua iluminação Do seu despertar Respira Isso, nós vamos fazer agora juntos No mantra Vamos repeti-lo nove vezes Continue na meditação Você pode repeti-lo mentalmente Pode silenciar e apenas escutar Após finalizarmos os mantras Você deve silenciar Sentir a energia ressoando O mantra é Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Eu sou luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está na minha mente Deus está no meu coração Deus está no meu coração Vamos lá Continue respirando Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Eu sou luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está na minha mente Deus está no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Luz, luz, luz no meu coração Eu sou luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está na minha mente Deus está no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Eu sou luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está na minha mente Deus está no meu coração Luz, luz, luz na minha mente Luz, luz, luz no meu coração Eu sou luz na minha mente Eu sou luz no meu coração Deus está na minha mente Deus está no meu coração Silencie agora, sinta essa energia em sua mente e em seu coração. Silencie agora, sinta essa energia em sua mente e em seu coração. As luzes cordeirosas são emitidas, uma imensa luz cordeosa começa a envolver com muita alegria e gratidão a todos aqueles que são importantes para você. Vai envolvendo com muito amor aos seus familiares, aos seus amigos, ao seu lar. Vai envolvendo o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Vai envolvendo os continentes, ao oceano. Vai se conectando a toda a vida do planeta. Vai envolvendo a todo o planeta, a toda a Mãe Terra, a toda a Gaia. Você sente a alegria do coração de todos, pulsando em gratidão a você. Você, perceba como todos te aceitam como é. Escute o cantar dos pássaros, festejando pela sua vida. Respira, respira, respira e sinta. O ponto dourado agora sobe até a região do seu pescoço, se conectando ao seu chakra laríngeo. Ele pulsa, 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 limpando, fortalecendo o seu poder de expressão para a verdade. Nada mais do que a verdade. O ponto dourado sobe mais um pouco, até a região do seu chakra frontal, entre as sobrancelhas. Emitindo luz, envolvendo e clareando, iluminando a sua glândula pineal. Vai expandindo a sua visão, para aquilo que até hoje não conseguiu enxergar. O ponto dourado sobe mais um pouco, até o topo da sua cabeça. Se conectando ao seu chakra coronário, esse ponto se expande, cresce, se transformando em um verdadeiro tubo de luz. Que vai envolvendo da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E conectando a alta hierarquia celestial. As dimensões mais altas. Você vai recebendo, nesse instante, novos códigos. Muita sabedoria. Vai sendo envolvida em muito amor. Em muita abundância. Para todos os setores da sua vida. Abundância para a família. Para a saúde. Para a prosperidade financeira. Você vai se sentindo alegre, abundante por completo. Vai sendo envolvido nas infinitas possibilidades do Criador. Todas elas se apresentam para ti. Pontos luminosos vão caindo como um purpurina dourada sobre o seu corpo. Que vão se conectando às suas células, aos seus átomos. Trazer uma nova informação para uma nova consciência que chega para você. Para essa nova era. Respira. Sinta. O ponto dourado agora. Vai até a palma das suas mãos. Se transformando em uma linda flor de lótus. Perceba como essa flor é bela. Como ela é delicada. Como ela brilha. Perceba o seu perfume. Essa flor é um presente dado a você. Como o símbolo da sua iluminação. Da sua busca. Respira. 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 Sinta. Isso. Relaxa. Relaxa. Chegou o momento de retornar Retornar trazendo tudo aquilo que lhe foi proporcionado Tudo é merecimento seu Traga toda essa alegria, todo esse amor Toda essa abundância Toda essa vida para o seu céu Comece a sentir os seus ombros Respire Sinta o contorno do seu rosto Perceba os detalhes Sinta os seus braços O seu tórax O seu abdômen Sinta as suas pernas Perceba os seus pés E as suas mãos Junte as mãos Unidas à frente do seu coração Com o símbolo da sua gratidão E agradeça Abrindo os olhos suavemente Quando for o seu momento Gratidão 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 Eri Cão Gratidão Tati Silvana Gratidão Toninho deve estar aí com você, Ana Silvana Gratidão a ele também Muita luz pra vocês Betinha disse aqui gratidão Momento maravilhoso Cris disse gratidão Muitas luzes verde, azul, amarelo Rosa, oh que legal hein Cris Que legal A alta magia está te envolvendo As grandes luzes dos mestres Sensação maravilhosa e profunda Sandra disse gratidão Professor, Brunão gratidão Cida Roseli, obrigado Pelo momento de paz e luz Gratidão Rodrigo, gratidão Marlon Em todo momento da meditação Vi presente uma linda chama branca Cintilando cores Maravilhoso hein Marlon Maravilhoso Sandra, difícil retornar Gratidão Sandra, às vezes é difícil Uma sensação incrível Incrível Tanto é que muitas vezes nós retornamos E durante o nosso dia Queremos voltar a sentir novamente essa sensação Jussara muito forte Uma energia fortíssima Que envolve Chega a aquecer Namastê É isso aí Gente Namastê Gratidão a todos Já fui avisado aqui Que o meu tempo de live Está se esgotando Só tem uma horinha né Para quem entrou agora Entrou no meio Vou falar rapidamente É um ciclo de 21 lives São 21 meditações Com mensagens positivas Todas estão ali no Salto Consciencial Perfil Arroba Salto Consciencial Participem Façam as meditações Tá Tá sendo incrível aí Para muita gente Tá sendo muito positivo Eu estou muito feliz Muita luz para todos Um grande abraço Um grande dia Namastê Até amanhã Até mais